E olha, o fim de semana também foi de emoção no basquete, viu? A Copa Sergipe já tem campeão, aliás, bicampeão. Foi uma final emocionante. Os atletas disputaram ponto a ponto. O Cayana levou vantagem durante todo o jogo, ficou à frente do placar. Mas o Aliança não deu trégua. Os meninos do Bugio e Nossa Senhora do Socorro deram o sangue em busca do tão desejado troféu de campeão. Chegou a encostar no placar por diversas vezes, mas foi difícil jogar contra o time invicto da competição. A cada remesso certeiro na cesta, a vibração pela conquista. O jogo teve quatro períodos de dez minutos e muita emoção. A torcida acompanhou cada lance e viu Cayana ser campeão invicto da Copa Sergipe de Basquete 2016. O placar final foi Aliança 40 pontos, Cayana 45. Nós viemos com a equipe que se juntou a primeira vez para essa competição. Então, já chegamos à final, eu acho que já foi de bom tamanho. E esse foi o último jogo do Valdolci como técnico do time Cayana. Já é o bicampeonato nosso, estou deixando agora, como técnico, vou gerenciar a equipe por voos mais altos, quem sabe. Foram quatro meses de competição acirrada até a grande final. Foram dez equipes, então foi o mais disputado com duas chaves de cinco, semifinal e final. E foi como a gente esperava, realmente deveria cumprir. Falta de treino, dois, um treino na semana, isso dificulta muito. Infelizmente não deu para levar o campeonato. A gente trabalha, tem uma rotina de trabalho, joga porque gosta do basquete, porque ama o basquete. E você passar um final de semana jogando basquete, fazendo o que você mais goste, sendo campeão, é a melhor coisa que tem.